Eu vejo que sonhos e vidros, amores fracassados, rindo sós perdidos, passos caros, rindo de um deserto que eu tenho que responder. Eu vejo que sonhos e vidros, amores fracassados, rindo de um deserto que eu tenho que responder. Eu vejo que sonhos e vidros, amores fracassados, rindo de um deserto que eu tenho que responder. Eu vejo que sonhos e vidros, amores fracassados, rindo de um deserto que eu tenho que responder. Eu vejo que sonhos e vidros, amores fracassados, rindo de um deserto que eu tenho que responder. Amor, se me quiser, se me chamar, eu vou. Amor, se me chamar, se me quiser. Amor, se me chamar, se me quiser. Eu vejo que sonhos e vidros, amores fracassados, rindo de um deserto que eu tenho que responder. Eu vejo que sonhos e vidros, amores fracassados, rindo de um deserto que eu tenho que responder. Obrigado.